Olá pessoal, aqui é o André da S2, hoje eu vou mostrar algumas consultas de estoque no software para varejo e serviço, software S2 Store, vamos lá então. Bom, então é muito comum o pessoal querer saber quanto é que eu tenho de valor em estoque, então a gente tem algumas consultas para isso, para mostrar. Não vou entrar aqui na parte de cadastro, enfim, mas onde tem a parte do teu produto, o estoque, a movimentação, e sim só essa consulta de valores. Então a gente tem duas formas aqui, tem consultas, estoque compras, consultas, consulta estoque, eu tenho aqui a consulta de valores em estoque. Eu consigo ver tudo, o meu estoque, e vai listar tudo aqui, para eu totalizar, como é que eu faço? Eu clico no nome da coluna aqui, ela fica selecionada, eu pressionei a calculadora ali, ele vai dar um total ali, 550 alguma coisa. Aqui é o total pelo valor de venda, e o total pelo valor de custo, que é a quantidade vezes o valor de custo. Aqui é o total. O que mais aqui? Bom, essa aqui é a consulta aqui, tá? E daí tem essa outra aqui, que é algumas opções a mais de consultas de valores em estoque, aqui, consultas, valores em estoque. Aí eu tenho algumas opções, o geral, que seria a mesma, aquela outra, só que eu tenho aqui, por exemplo, eu quero saber por gênero, né? Eu clico aqui, aí ele vai me dar o total, ó, feminino, eu tenho custo aqui, 27 mil e 64 de venda. Infantil, né? O que eu tenho mais aqui é unissex, aqui, no caso. Então, eu consigo ver por gênero, né? Consigo ver também por gênero e estação, por grupo, gênero e estação, eu tenho mais algumas informações, ó. Grupo ou gênero, estação, né? Então, eu consigo ver algumas informações a mais aqui. E se eu quiser selecionar uma marca específica, né? Eu quero ver valores em estoque daquela marca, eu consigo. Daquele, ah, o que mais tem aqui? Vamos ver aqui. Ah, tem grupo, né? Tem marca, tem grupo, né? Esses dois aqui que eu consigo selecionar ainda a opção aqui, que são essas opções aqui. Então, eu tenho algumas, ah, algumas consultas aí que eu consigo analisar quanto é que eu tenho de valor em estoque, né? Que é uma informação importante, aí, que é um dinheiro parado, digamos assim, né? Na empresa. E que, o ideal é que não seja muito alto, né? Para não estar comprometendo aí o fluxo de caixa da empresa, né? Aqui também, só uma outra informação de estoque aqui, a gente tem, aqui nessa consulta, a gente tem os saldos mensais, né? Que o sistema fica gravando ali, tu consegue acompanhar para ali o teu saldo mensal, né? A gente coloca o período, aqui o mês não vai influenciar muito, eu boto, mas o bom, o ideal é colocar, né? Para saber aqui, olha, de 31 de março, ele vai, aqui não tem, né? Deixa eu só pegar aqui, acho que tem só em, esse mês eu estou rodando aí, tem que ser sempre os meses anteriores ali, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem, isso é uma base, aqui até. Então, ó, no mês de fevereiro terminou com esse valor, que é o mesmo ali, né? Que eu não, acho que é um sistema que eu não estou trabalhando, então eu consigo acompanhar esse valor mensal. No caso, com essa consulta aqui, tu consegue até, né? Com um pouco geral, um controle aí mensal, botar só o total ali, mês a mês, para saber quanto é que está, se está evoluindo, se está diminuindo, né? Está aumentando ou está diminuindo o teu estoque mensal ali, teu saldo mensal ali, teu valor em estoque geral ali da empresa, né? Para, caso tu queira diminuir um pouco, ou queira aumentar, enfim, né? Tu tem como ir gerenciando, passando esses dados só o total para uma outra planilha e ir gerenciando ali, é, esses valores, né? Com base em alguma ação aí que tu vai tomar para fazer uma redução ou um aumento ali, né? Então, essas são as consultas aí de, é, saldo, valores em estoque, certo gente? Obrigado, valeu, até a próxima.